Olha, pra você que tem restaurante, churrascaria, bar e precisa de reposição de pratos, talheres, copos, porcelana, Bianca, é a dica certa, olha, refratários, eles tem a linha de copos, a linha faísca também de utensílios e talheres da Tramontina pra reposição de peças, porque a gente precisa mesmo, mesmo em casa, né, Fernando? Atendemos qualquer quantidade com preço excelente, né? E eles tem estrutura própria pra fazer o que, ó? O decorado. O decorado também. Personalizado no seu hotel, restaurante ou pra sua empresa, né? E aqui tem várias dicas, olha só pra brindes, por exemplo, olha a caneca do Jô Soares, quem fez foi o Fernando aqui da Postelana Bianca. Brindes pra final de ano é excelente, tá vendendo bastante. Rede Globo, Mastercard, Coca-Cola, essas canecas aqui são muito interessantes pra brinde, viu? O pessoal adora. Agora aqui as dicas de preço, promoção na Postelana Bianca, vamos lá. Postelana Schmidt, de ótima qualidade, o Prismon Pomerode, o Raso, por apenas R$ 3,50. R$ 3,50 a cada, e o de sobremesa? O de sobremesa, R$ 2,10, gente, é muito barato. Olha, esse preço é demais. É a melhor do mercado. E esses daqui? Porcelana Germer, Iguaçu ou Itaipu, o Raso, por apenas R$ 1,99. Olha, gente, R$ 1,99. E aqui o de sobremesa? O de sobremesa, acompanhando a mesma linha, R$ 1,40. R$ 1,40 cada um tá muito barato. Agora os copos, a dúzia. A linha Cisper, né? A fabricação Cisper, o Pilsner ou o Liverpool, R$ 9,60. A dúzia, não sai nenhum real por copo. Comprando acima de R$ 30,00, você ganha de presente um refratário aqui na Porcelana Bianca. Só chegar aqui e falar aqui, assistir o Shop Tour, ganha de presente também. Outra coisa, três pagamentos ou então à vista com quanto? Com 5% de desconto e todos os cartões de crédito. Promoção até sexta-feira, segunda-sexta das 9h19, sábado das 9h18, aqui na Rua H e vota 1339. Moema, telefone, Fernando. 542-282, Porcelana Bianca, o melhor preço de São Paulo. E uma linha completíssima. Venha conferir. Amém.